Vão comprar Rosas pra mandar Além Onde mora aquela Que é meu bem Dessas vermelhas Rosas Quero que você Reúna as mais Formosas Num gentil Que me há de entregar Antes que o luar No céu A faça pensar Que me perdeu E assim Rosas serão Quando já a noite for Um traço de união No nosso amor Dessas vermelhas Rosas Quero que você Reúna as mais Formosas Num gentil Boquê Antes que o luar No céu A faça pensar Que me perdeu E assim Rosas serão Quanto já a noite for Um traço de união No nosso amor Que me perdeu Um traço de união Que me perdeu E assim E assim E assim Que me perdeu Legenda por Sônia Ruberti